A B.C. Clube do Povo Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra pontua Quando vou para o gramado ver o A.B.C. jogar A B.C. Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra pontua Quando vou para o gramado ver o A.B.C. jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar Pode abraçar e fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido A B.C. Clube do Povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra pontua Quando vou para o gramado ver o A.B.C. jogar É bola pra ali Tchau